O Rony, você não tem vontade de fazer stand-up comedy não, cara? Ou não é tua praia? Não, eu vou te falar. Você ia mandar bem. O Luiz até acompanhou muito isso, o Luiz até acompanhou muito isso, assim. O stand-up eu acho difícil, não é um lugar que eu me sinto confortável, aí eu relaxo com isso, entendeu? Mas quando a gente voltou, eu e o Luiz, eu comecei a fazer uns stand-ups. Fala aí, Luiz, eu era ruim pra caramba. Era muito ruim. Muito ruim, cara. Muito ruim, porque é uma técnica, brother. Eu acho meritoso. Eu acho difícil pra caramba. Eu acho difícil. Então assim, eu prefiro fazer as minhas besteirinhas, entendeu? Eu também. Eu falo pra isso aqui, eu pago o pau pra quem faz stand-up. É, cara, porra. Eu pago o pau, cara. O Luiz é genial, brother. Genial, genial. O Luiz é genial, o Murilo, o Danilo, o Rafinha. O Rabi. Eu pago o pau. Eu acho difícil. Meu, o Rabi não é fora da casinha, é fora das casinhas. E isso faz com que o cara seja genial. Ele zoa a família, ele zoa todo mundo. Mas vem cá. É difícil, cara. Eu tô muito assim, observando o meio, assim. Uma onda que eu tô curtindo muito é o anti-humor, tá ligado? É os caras que fazem humor exatamente como você falou, que você se sentiu fazendo humor que não era bom. Ah, sim. Eu acho isso sensacional. Eu acho que o não humor... É tipo o amendoim. Exato. Eu acho que esse é o uau. Eu amo isso. O que eu tô mais curtindo agora é o cara que não... É o anti-humor. É o cara que... O inimigo do humor. O inimigo do humor pra mim é o melhor humor do momento. É o hype pra mim. Pra mim, no meu pessoal. Eu fico vendo os caras que não são humoristas, tá ligado? E querendo falar, porra, é isso. Esse cara é louco. O gorro de rir dessa porra. O cara é bom sem querer. Não, ele é bom sendo ruim. É. O ruim que é bom. Eu gosto do ruim que é bom. Cara, isso é o brasileiro. Natural. Isso é o brasileiro. Tem uma coisa, por exemplo, apareceu, sei lá, né? É chato dar nome, mas sei lá. Miciloma, né? Mano, a mina é ruim pra caralho. É ruim, assim. Miciloma. Miciloma não conheço. É, desculpa, Miciloma. Mas a gente... Que ela é de Pernambuco. E eu fico muito atento. É bonitinho. Ele sempre se arrola. Ele pede desculpa. É. Não, é tipo assim. O melhor do pior. Sacou? A gente tem isso. Adoro. É. O melhor do pior. É o trash que a gente fala, né? É o trash. É, é o trash. É o trash. Exatamente. E a gente é bom nisso. É bom. É bom. É bom. Tem uns caras bons. Brasileiro é bom. Tem uns caras bons. Mas sabe o que o brasileiro é bom no ruim? Assim, nessa coisa? Porque o brasileiro, ele não lê manual. O brasileiro não estuda. Ele vai no... É. O brasileiro não estuda, velho. Ele pega uma parede. Ele abre a caixa e vai montando e foda. Ele não pega... É verdade. Não, ele odeia estudar. O brasileiro odeia a leitura. O brasileiro não gosta. O brasileiro que abriu a caixa, ele já vai assim. Abre o bagulho, é. Aí sobra parafuso, não sabe porquê. É. Eu vou guardar. Ele não estuda. Ele não pega o negócio antes e fala, bom, começando aqui. Abra a caixa por aqui, ok? Ele não faz isso. Ele já viu pelo lado errado. Ele já abre a boca. É o jeito, nosso estilo... É a nossa capacidade de improvisar. De achar que a gente pode resolver as coisas do nosso jeito. Cara, eu gosto muito assim, por exemplo, tô na rua. Aí eu vejo, entendeu, uma coisa ruim, assim. Eu vou lá e eu vejo. E eu gosto. E aquilo que... Porque, na verdade, o que ele me ganha é a cara de pau. Sim. A cara de pau me ganha. Que isso é típico do brasileiro. Uma vez eu tava no carro, parei meu carro, veio um menino, começou a fazer malabares sem bola. Aqui do caralho. Mano, eu tirei o dinheiro, eu dei. É isso aí. Eu dei. Do caralho. Uma vez eu ia em Campinas e tal. Você tava fumando uma... Não, não. Não, cara. O cara não tinha... O moleque não tinha mesmo. As boas estavam lá. Mas ele não viu. Quem disse que ele não tinha? Eu não tava sob psicotinha. Não, é. Fruto da sua imaginação. Ele imaginou. Aqui, ó. Sim, mas era isso mesmo. Pega aí. É. Mas era isso mesmo. Mas é do caralho. É do caralho. É do caralho. Uma vez eu comparei. Eu dei outra vez o moleque com duas. Eu tô te dando esse dia. Com duas, cara de pau. Ele não conseguia fazer com três. É. Ele com duas. É, cara de pau. Eu falei, cara... Foi o que eu pensei. Eu falei, que bicho lazarento. Mas eu peguei, eu dei dois cruzeiros. Falei, não, tá aqui, ó, pra você, ó. Do caralho. É. Você faz com duas bolas, cara. O cara pegou. Parou o carro. Ou faz com duas bolas. Parou o carro. O cara tudo a caráter e tal. Aí botou uma placa no chão. E começou a fazer sapateado. Mano, é do caralho. Que fundido isso. É do caralho. O cara bota um sapato, bota uma roupa, sabe? Aquele cara que vende água. Ele é famoso, que vende água todo vestido a caráter. Ah, tem um que vai meio de terra. É, da zona azul. Isso, isso. O garçom famoso. O cara é maravilhoso. Sabe? Então, essas... Mas, em compensação, tem uns que outro dia eu vi um na rua com uma bola de cristal. Pô, mas nem num circo de solé eu vi o bagulho, cara. Falei, mano, o que você tá fazendo na rua, cara? Era um bagulho absurdo o show que o cara fez. Ele pegava, mas flutuava os negócios. E eu, caralho, o que esse cara tá fazendo? Eu não sei quando você pode sair do carro pra ver. Pô, ele faz assim, né? Porra, bom pra caralho, mano. Eu falei, que isso, cara? Eu fico nervoso quando aqueles caras param o semáforo. O cara coloca uma corda no meio. Falei, mano, vai dar merda. Certeza. Eu fico esperando. Ou toca fogo nos pau pra fazer o... É, cara. E os caras realmente... Não, e cara, eu tô... 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 Não, e cara, eu tô...